E aí, pessoal? Aqui é o Diogo e, no vídeo de hoje, a gente vai analisar a rodada 7 da quarta semana do Academy. Essa é a rodada, no caso, de segunda-feira. Pra você que não entendeu ainda por que os vídeos do Academy acabam saindo na quarta, às vezes na quinta-feira, como vai ser o caso dessa semana, é simplesmente porque temos o podcast Melhor de Três, nosso podcast de esporte, na segunda e na terça. E é logo no mesmo horário do Academy. Então, não tem como eu fazer no mesmo dia. Eu tenho que assistir depois, analisar os jogos, pontuar os jogadores, pra aí poder fazer a análise. Então, demora um pouco. Quando não tiver Melhor de Três ou, por alguma razão, eu não participar, aí eu faço no mesmo dia, como eu faço do CBLO. Quando não tiver, a gente faz a análise. E, lembrando que a análise são vídeos a mais no canal, então são vídeos por competitivo. Eu tô aumentando muito o número de vídeos aqui, em shorts também, se você não viu. Então, vale a pena se inscrever. Tem muita coisa legal. Tô falando de muito campeão roubado que tomou hotfix depois, que podia estar abusando e não tá. Mas isso aí é papo pra outra coisa. Agora a gente vai falar de Academy. A Academy tá sendo feita de uma forma mais rápida. Então, eu tô fazendo quadros mais rápidos, exatamente, pra manter o seu interesse. Os jovens, né? Bom, começamos com o First Blood, que eu tenho coisas boas e ruins pra falar. Como sempre. Lembrando, pessoal, que quando eu falo no análise, às vezes eu comento um pouco do jogo. Às vezes eu não comento tanto. Às vezes eu falo mais de jogadas. E, em breve, teremos a nossa Khan aqui também, né? Por enquanto, ainda não temos. Mas vamos lá. É um programa, a gente fala sobre o First Blood. Foi o First Blood, uma partida entre Red e Liberty. Liberty Academy não está indo tão bem, pelo menos até aqui, a sétima rodada que eu assisti. E a Red Academy é um dos times aí que tá dominando a competição, juntamente com a Kabum. Então, é engraçado isso, né? Porque tanto Red quanto Kabum estão indo bem, tanto no CBLOL quanto no Academy. Ótimos sinais de ótimas gestões. Bom, vamos começar aí com esse First Blood, que ele, na verdade, começa com jogadas muito agressivas do Aituza. O Aituza, ele bateu na cena desde o nível 1 com a Santristana. E aqui ele vai conseguir uma sentinela no PATH, no Blue, da Sejuani. Isso é muito importante porque a gente tá vivendo um meta onde o PATH do jungler, ele tem que levar em consideração o bot. Se defender ainda. Então, o caso, o que a Sejuani já fez até agora? A Sejuani já fez o Red e a Galinha. Então, ela pulou o Golem, que é uma manobra comum pra você poder impactar a mapa. E foi direto pra selva dela, Botside. Mas, como não dá pra ter certeza disso, a Tristan o ar do Blue vai ter essa informação. Assim que ela vê a Sejuani, a Sejuani não viu que o Blue foi guardado. Ela vai saber quantos CS a Sejuani tem, no caso vão ser 12. E vai ver que a Sejuani só tem Red. Então, ele vai chutar de duas, uma. Ou a Sejuani fez Galinha ou a Sejuani fez Lobo e fez o Red. Então, essa informação é super importante, é você usar a prioridade pra conseguir visão. A partir da visão, o seu jungler toma uma atitude. Vamos ver qual vai ser essa atitude. Por outro lado, a Elise, eu vou fazer em vermelho. A Elise, ela fez Red, Galinha e Golem. Aí você fala, pô, Jô, você acabou de falar que a Sejuani pulou Golem. É, mas provavelmente o que a Elise tá pensando aqui é impactar ou em Invade ou a botlane em si, né? A Elise continua um champion muito forte no Orlegan. Aqui a Sejuani, ela vai puxar o Blue pra baixo. Ela está sendo vista. E algum sexto sentido, não tinha o Ard, tá? Alguém teve o sexto sentido, e eu acredito que foi a própria Sejuani, de pingar, é vermelho o ping, tá? Uma interrogação exatamente onde a Elise tá, no Rio. Então, eles tinham alguma noção de que a Elise tava ali. Não tinham certeza, porque não tinham visão. Eles tinham noção. E mesmo com essa informação, mesmo com esse ping de perigo, a botlane da Liberty continuou jogando agressivo. Que sim, a matchup permite ao jogar agressivo. Eles têm muito range, muita capacidade de puxar o Wave. Mas a Sejuani agora, ela está sendo explotada, não tem como eles saberem. Ela tá fazendo o Blue. Então, assim, se existe uma possibilidade... Ó, Sejuani fez três campos. Veja a possibilidade da Elise já ter feito três campos também. Os junglers, hoje em dia, têm tempos de clear muito parecidos, em média. Então, se a Sejuani fez três, tem chance da Elise ter feito três. Se a Elise tem feito três, ela pode passar pelo Rio. Porque a Elise não vai ser tão óbvia. Ela não vai passar pela Tri. Isso é muito óbvio, entendeu? E, tipo, pelo tempo que você viu a botlane da Liberty sair, você imagina que eles vão Ard a Tri. Nessa posição, geralmente, você Arda a Tri. Porque se você Ardar o Rio, provavelmente você tá morto quando você vê o cara. Então, não só ela não vai passar pela Tri, como é um gank praticamente garantido. Então, mesmo com esse ping de interrogação, mesmo com a noção de que a Elise estaria ali por baixo, mesmo Sejuani vendo a Elise, que eu acho que ela vê aqui agora, ó. Ela vê a Elise aqui agora. Ela quer terminar, no caso, o Blue, né? Mesmo assim, a botlane da Liberty ainda toma o gank. No caso aí, o Morteus, ele joga bem, ele troca antes. Morre o Reaper. E, na sequência, o Momosh. Então, isso foi um first blood super importante pra equipe da Red. E ele vem de uma jogada muito estranha. Porque se você tem noção de que o jungle adversário pode estar ali, você pode tomar esse tipo de atitude. Isso aí é bem... É algo que tem que ser mudado imediatamente. Porque, de novo, o Lucian, ele é um champion. O Lucian Ami trabalha com o snowball de item. Agressivamente. Então, é muito ruim você ter que jogar contra um Lucian agora, que vai voltar pra lane. Com a Aljava Vespertina. E a Namik volta comprada, sendo que você não comprou nada, no caso da Karma. Então, com certeza, um first blood aí poderia ter sido evitado. Agora, a gente vai ter uma série de 5v5. A gente vai ter três 5v5. Então, são jogadas de teamfight. E a gente vai analisar uma a uma pra entender a importância ou quem brilhou nessas partidas. Na verdade, eu vou com um autor aumente aqui pra você arrumar essa no Power Play. Porque essa aí é 5v5, mas essa aqui merece um destaque especial. 5v5 seria só jogar em 5, mas no primeiro, que não foi necessariamente 5v5. E segundo, que foi uma Power Play antes de tudo. O jogo da VivoCade contra Fluxo foi o jogo aí de estreia do Micão e do Gato no Academy. Então, era um jogo que tinha um peso muito grande. Porque a gente tem visto que jogadores que são do CBLOL e que estão jogando Academy tem uma tendência a não desempenhar tão bem ou não conseguir talvez ter aquele ímpeto que tem pra jogar o CBLOL. E o Micão e o Gato mostraram nada disso. Foram dois destaques desse jogo junto com o Leleco, que assumiu aí já que o Krastiel está no time principal, jogou no time principal de uma rodada. Então, ele não poderia atuar pelo Academy nessa rodada. Então, o Leleco jogou de 30 a mera e midi contra a Jace e foi super bem. Esses três foram destaques nessa partida antes de falar da jogada e merecem o respeito. Big Micas merecem o nosso respeito. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui agora? Vai ter um dragão nascendo e existe um movimento muito comum no competitivo atual, além do Tyring tentar solar o Mito, a minha tia porque é bem boa para o Gragas, para jogar suavinho. É esse movimento aqui, de usar o segundo arauto no midi para pegar a barricada, enfraquecer a torre do midi e ainda possivelmente ter prioridade para o dragão. Isso aqui está quase certo. Se você fizer o dragão imediatamente agora, esse é um ótimo movimento, porque a prioridade que o Arauto te entrega vai valer por essa wave. Assim que chegar a próxima wave, você já vai estar perdendo a prioridade do midi, logo você vai poder startar o Drake. Então, essa jogada é boa se você startar o Drake na sequência. Mas o que aconteceu? Micão voltou para o bote e puxou uma a mais na frente do Din. E o Din quis defender, ao invés de startar. Então, esse foi um erro complicado, tá? Não erro, uma opção, né? Uma decisão complicada. Porque ele tinha que escolher. Se ele for startar o Drake com o time dele, ele perde uma wave. Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, eu se via puxando. Então, ele tinha que escolher. Como a jogada em time já é fácil jogar o Arauto e ir para o Drake, ele provavelmente teria que ir para a sua wave. Não tinha nenhuma necessidade dele pegar uma wave. Porque a jogada em time era o dragão e depois ele ia pegar essa wave do mesmo jeito. Ele escolhe pegar a wave e nisso o Micão entende. Primeiro ele guarda, o Micão guarda a tri. Entende que eles têm vantagem numérica. Porque o Din está aparecendo na wave. Logo, eles tiram a equipe do fluxo do fluxo do Rio. O que é estranho, né? Porque a play era do fluxo. E mais, o Micão, e isso aqui é o Micão, provavelmente, reconheceu que eles também estão fora de posição. A distância que o Maokai está da torre dele é de mais de um flash. São três, quatro flashes. Então, com a ult da Sivir mais a ult do Sejuani, você consegue pegar. E foi isso que o Sejuani fez. Ele preferiu aí tentar ultar a Soraka. Acabou errando. A Soraka não flashou porque ela viu que ela estava morta. Na verdade, ela nem tem flash, para ser bem sincero. Então, a ult dele foi bem melhor ainda se ele contou que ela não tem flash. Porque mesmo não acertando, ela gerou a fog. E o flash dela está quase voltando. Não tinha, ela morreu. Então, morre a Soraka, o Maokai flash também, que é uma summoner importante para o Maokai, principalmente se você fizer essa variante aí que o Uncrash está fazendo. O Jim continua no bot, termina de puxar a wave dele. O Micão coleta a wave, puxa a próxima, que é uma capacidade da Sivir. E o Fluxo tenta de novo estartar o dragão. Da mesma forma... Ah, e é importante colocar que o Fluxo tenta estartar o dragão por causa do Jax. Jax desceu e homeou. Então, teoricamente, isso permite ao Fluxo estartar o dragão. Mas, o Jax volta top. O Gragas vê ele voltando top, pinga o Jax e continua descendo. Então, mesmo perdendo o dragão, a equipe da Vivo Cage entende que pode lutar isso aqui, porque vai ter a vantagem numérica do Gragas. O Jax não tem TP. Para o Gragas, é muita vantagem lutar. É isso que ele quer fazer. Então, eles comitam na play com bastante flash. E acabam tendo muito sucesso na play. Então, a Kade jogou muito bem aqui. A segurão e o Snowball, que provavelmente aí selou a partida já tão cedo. Eu gostei muito dessa Vivo Cage com esses reforços. Mas, é lógico, né? É uma liga que exige menos dos jogadores. Logo, é esperado que os jogadores se abelou o desempenho melhor. No mesmo assim, tenho de parabéns o Bicão e o Gato. Tiveram a humildade aí de jogar. Tudo que eles tinham no Academy sem preconceitos. Deram tudo. Vai ser uma experiência muito legal para os outros jogadores do Academy. Para o Telos, para o Leleco, para o Tyring. Tyring é mais experiente, né? Mas, terem essa vivência com jogadores que acabaram de jogar CBLOL. Muito legal. Agora sim, vamos para 2-5-5-5-interessante. Interessantez. Bom, a gente começa na partida da PEN contra a equipe da FURIA. A equipe da PEN também é uma das equipes do Academy que está em uma situação muito complicada. embora, lógico, o objetivo do Academy não é você ganhar o campeonato, é assim, revelar jogadores. Mas, nesse caso, também a PEN está devendo um pouco. Acho que o jogador que está mais destacando aí essa rodada é o Quartz e seguido dele o Kakashi. Acho que os dois são os maiores destaques. Mas, assim, ainda assim, são destaques pequenos comparado com o Academy, entendeu? Tem outros jogadores destacando mais no Academy. Só tirar aqui o som. E esse 5v5 aqui é um 5v5 que já começa difícil para a PEN. Vamos olhar quantas coisas tem no rio entre a PEN e o dragão. Esse é o dragão do jogo. Tem uma ward, tem uma pique, tem outro ward, tem uma armadilha, tem outra armadilha, tem outra armadilha, tem outra armadilha. Parece que é uma torreta, né? Tem outro ward. Então, é um campo minado. Tem a PEN aqui dentro. É um campo minado que a PEN tem que passar. É bem difícil entrar nesse rio. E mesmo, tipo, 0-2, dois Drake's down, a PEN decide de lutar o Drake. A maneira que eles tentem lutar isso é muito esquisita porque o que acontece? O Renekto aparece em mid, ele limpa uma wave, gastando esse que uma wave, e ele dá TP atrás. No momento que ele dá TP atrás, a equipe aqui da FURIA percebe que pelo HP do dragão, que é 4k e 300, é um bom momento para virar. Se você for olhar o resto do time, a gente tem posicionado. O Gru ainda não está no flanco, ele poderia estar mais para baixo, que está limpando uma wave aqui, se eu não me engano. E o FU está com uma posição perfeita para esse engage. A posição do FU é perfeita. Pela posição do FU, o Steiner deixa em 3k, que é o valor que eu falo que é sempre o valor da virada, inicia no Maokai mais U da Tristana, que é o grande carry. Aqui, gente, o FU, a ideia deles, né, é usar tanto o Yasi posicionado para ult, quanto o FU para boostar o target que vai levantar. Então, provavelmente, a ideia do FU era acertar o alvo da vai. Ele queria, na minha cabeça, a play para ficar certa, era isso, né. Mas não, ele acaba acertando o Griba. Que acaba funcionando também, porque ele tem dano nesse momento para daikar no Griba. acaba acertando de tabela, né, com as skills ali, ele consegue mirar as skills para acertar também a Tristana. Então, ajuda no abaixo dela. O Jean nem pega nenhuma assiste na... Não, na verdade, ele não pega assiste na Lux. Ele pega uma ou duas balas ali e é uma play muito vantajosa. Você pensa, e o Renekton, Jô? Pô, ele está aqui, ó. Ele não conseguiu impactar o Aiyu ganhou tempo com ele dentro do pitch. Entregou a vida dele para ganhar tempo, vida de suporte. E acaba que a equipe aí da FU, caia o restante da fight. Enquanto aí o Gru pega mais uma kill, eles caem o restante da fight e vencem a fight contra a equipe da Pain. Renekton até consegue pegar mais uma kill, mas acaba sendo um 3-0. Perdem o Drake, de fato, a Pain consegue roubar o Drake, mas essa fight acabou sendo muito mais vantajosa para a equipe da FU. Outra luta que foi muito vantajosa nessa sétima semana do Academy começou no jogo seguinte entre Laude e NTC. Muito obrigado ao pessoal da Empoliga. Obrigado aí pelo Gank. Pessoal da Empoliga que não conhece, a Empoliga é um dos campeonatos Tier 3 que é mais badalado e compensa você seguir lá o canal do Twitch deles e entender quando tem as competições a ser notificada. Então, quem não acompanha a Empoliga é um excelente momento de lugar para se começar o Tier 3 para entender como esses campeonatos acontecem. Não só de Academy vive o LOLzeiro brasileiro quando o CB LOL está off. Muito obrigado a Empoliga pelo Gank e ao vivo lembrando que esses vídeos são na verdade gravados ao vivo na roxinha. Então, caso você queira acompanhar por lá estamos lá todos os dias em horários variados. Bom, esse jogo entre Laude e NTZ era um jogo mais desesperado dos dois lados a gente tinha as equipes realmente em uma situação pior na tabela. No caso do top da NTZ eu até conferi para ver se eu estava ficando como é que eu vou dizer eu estava ficando cego mas o top laner deles é o Paculo. Sim, o Paculo. Então, quem tinha jogado antes na realidade era o Eradan e esse Paculo eu não tinha entendido de onde ele veio e pelo que eu vi na realidade o Paculo ele é um coreano. Esquisito, né? Eu achei notícias dele eu vou até mostrar para vocês aqui as informações que a gente tem sobre o Paculo são mínimas. Ele não participou de... Eu não sei quem é esse indivíduo. Aparentemente ele é sul-coreano e brasileiro. Então, ele é os dois tem 19 anos. O primeiro time dele é NTZ Academy mas eu não sabia dele. Eu realmente não sabia. Não tinha entendido quem ele era. Fui atrás e não consegui achar mais informações. Paculo seja bem-vindo ao Academy. Ele entra no lugar do Eradan então a gente tem uma substituição no Academy da NTZ depois das rodadas que o Eradan até tinha melhorado jogou um bom jogo na semana passada mas em geral a performance do Eradan estava devendo um pouco. Então, por isso que o Paculo entra para ou para testar também ou por causa disso não sei se só por causa disso estou supondo. Mas bom, vamos à situação aqui de fato. Quando um time como é o caso aqui da Laude ele tem uma situação aí de estar forte de poder sejar o adversário com o Varus por mais que seja um Varus de ataque speed ele sempre vai querer manter a visão de um lado então eles escolheram o lado seguro dele do lado de baixo podem ver que a visão está toda lá e possibilitar com que o Varus fosse bater na torre. Mas assim a gente já vê que tem algo errado aqui porque o Varus vai bater na torre sozinho então a gente tem um conceito no LoL que chama você fazer corpo então eu não sei qual que era a ideia da Vice ela queria já engajar aqui mas no momento que você não faz corpo para o Varus que é você ficar nessa área aqui você deixa uma avenida para o Kong passar e o Kong poderia ter passado do mesmo jeito mano olha eu vou passar de novo para vocês o Varus ele termina a wave ele vai solo como que não tem ninguém aqui gente é muito estranho não entende porque eles tem um René que estão na frente e o Kong ele não vai fazer isso então a fight já começa de uma forma muito estranha com uma vulnerabilidade aqui por parte da Loud estava vencendo a partida questão de ritmo que não estava em questão de Gold com um cara na frente ele acaba não dando Icar no Varus o Varus está com uma build de um hit então ele tem um shield do Axel Immortal um excelente ult do Luke que foi destaque da partida então ele percebeu a situação percebeu que ele ia ter um choke interessante para a ult dele e a equipe da NTZ acaba encontrando uma luta que com toda certeza eles não eram para ter encontrado o restante da luta é meio bagunçado a gente vê depois a ult da Vai no Kong mas a parte mais importante é esse início o Kong ele consegue achar o Varus numa situação que provavelmente ele não conseguiria achar um detalhe esse Varus ele tem flecha e tem clancy então ele conseguiu achar ele e ele segurou ainda as summonas mas mesmo assim deixar o Varus tão low faz com que ele tenha mais dificuldade de voltar para a luta ele até conseguiu bater até conseguiu fazer algumas coisas conseguiu procurar ainda o tempo dele a gente pode ver que o Bini caitou bastante mas ainda assim ele estava muito low no final então por mais que ele tenha tomado engage o Bini ainda fica vivasso para um bom momento da luta então é muito estranho é um dos times também do Academy que a gente vê uma complicação maior até essa rodada que eu assisti eles estão 1-6 e a gente tem nomes nele como Toots Bini Vavel que são nomes que já tem bastante experiência então por isso que é estranho esse desempenho mas ao mesmo tempo a gente está aí revelando o Bols que já estava no cenário há um tempo e o Mix que talvez é uma das grandes revelações desse Academy por mais que as performances do time não estejam tão bem ele é um cara que já pegou vários MVPs aqui mesmo com derrota ele é um menino que aparentemente tem bastante talento para fechar rapaziada a gente vai falar da partida em destaque dessa sétima rodada que foi a última do dia tivemos aí a edição do Academy do clássico laranja eu dei play aqui para vocês enquanto jogadas no bot acontecem aos 8 minutos mas a gente vai comentar a importância desse jogo esse foi o jogo mais movimentado dessa sétima rodada com toda certeza foi um jogo que foi movimentado desde o começo a gente teve aí a Akali se movimentando muito no mapa a gente tem o Ney jogando de Azir trouxe um bom Azir o Celo pulando em várias jogadas começa aí mandando joinha então eu senti que foi o retorno também do Super Cleber depois de uma semana não tão boa na semana passada ele traz esse Jace aí com bastante maestria do campeão então uma semana muito melhor o Sion que é um pick que está aparecendo tanto lá fora finalmente aparece aqui no Brasil mas apesar da Los Academy realizar com certeza um bom jogo a gente teve aí destaque do Ney e do Celo como eu falei ainda assim não foi um jogo bom o suficiente para parar a Kabo Academy que eu continuo falando provavelmente ser aí um dos dois melhores times dessa competição de longe um time muito organizado a gente teve um excelente jogo da Caitlyn e do Raven era o menino que não vinha aparecendo tanto e do Dioji que já vinha aparecendo sim além óbvio do Sanks que vem muito forte nesse campeonato então a Kabo Academy com certeza tem nome se a gente ficar de olho mas a Los Academy também fez uma excelente partida por isso se tem um jogo para você escolher da sétima rodada para assistir vai ser esse aqui um excelente jogo um jogo que vai ter muita ação vai ter muitos jogados não para o tempo todo os jogadores movimentando mapas sendo agressivos então vale a pena conferir para fechar vamos ver como estão os tenders de MVP porque semana passada eu cometi aquele erro né gostei depois nas mídias sociais mas agora estou atualizado com os MVPs dessa semana bom, primeiro vamos ver quem foram os MVPs dessa semana então a gente teve na última partida Neis, Celo como os destaques da Los Sanks, Superclab e Raven e Dioji como os destaques da Kabo a gente teve Soweto e Aituza no jogo da Red que é o jogo da semana Mikão, Leleco e o Gato por parte da VivoKid Gruyase da Fúria Steiner também da Fúria Black Luke e Juzinho o Juzo da INTZ ficamos com o Sanks agora isolado na posição de líder seguido aí do Enel do Superclab lembrando que o Enel não jogou essa semana na equipe da Los vocês olharem o jungler que estava aqui nesse último jogo vão ver que era o CRG não era ele não era o Enel eu acredito que é outra pessoa não sei que seja dois Knicks na mesma pessoa ninguém com cinco pontos e na sequência temos um bololô aqui dos quatro pontos onde a galera ainda tem um tempo que não pontuou o Krasiel também não jogou aqui essa rodada porque ele estava lá no no Academy e Neisa Dioji Neis Dioji do Soweto e Steiner se juntam aqui aos quatro pontos mas as primeiras posições estão sendo aí disputadas por Sanks Enel e Superkleber que voltou a pontuar bom é isso agora eu vou olhar para vocês e me despedir formalmente é isso pessoal esse foi a análise da sétima rodada aí do nosso Academy espero que vocês estejam gostando do conteúdo está rolando bastante bastante conteúdo e teremos conteúdo também de ChipSpace 1v1 na semana que vem já estamos preparando um conteúdo bem interessante na linha do meu conteúdo de análise espero de coração que vocês estejam gostando um beijo um abraço e até o próximo vídeo tchau